Vamos ao vivo agora, direto para as ruas de Três Lagoas, com o repórter Alfredo Neto, que acompanhou o desfile cívico-militar e tem os detalhes para a gente aí. Já acabou o desfile, né Alfredo? Como é que está essa manhã, o clima aí no centro de Três Lagoas? Alfredo, bom dia. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham, um excelente feriado para todos. A movimentação continua, acabou, infelizmente foi rápido hoje o desfile cívico de 7 de setembro, que há anos eram feitos aqui na Avenida Paranaíba, na Rua Paranaíba, e desta vez foi para a Nobe. Hoje um público um pouco tímido, centenas de pessoas estavam, mas não como antigamente, devido, é claro, anos que tivemos aí de ter esse desfile cancelado por conta da pandemia, e está voltando timidamente. Hoje, centenas de pessoas, entre adultos, crianças, famílias, empresas e também entidades, compareceram para prestigiar e participar. Entre as entidades que participaram, o Exército Brasileiro, a artilharia, o pelotão de artilharia, também o 2º Batalhão da Polícia Militar, a Banda Cristo Redentor, a Banda Cristo Redentor Marcial de Três Lagoas, tão premiada, foi quem deu a festa o som especial. Festa essa que também teve a presença de fanfarras, fanfarra do Jomap, inclusive os projetos Florestinhas da Polícia Militar Ambiental, também o Patrulhinha da Polícia Militar, inclusive os Bombeiros do Amanhã, e também os projetos sociais que estão presentes nas escolas, inclusive a Ordem Demolay, que participou. Esse evento foi iniciado com o hasteamento da bandeira, feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro, na Praça da Bandeira, a Praça Senador Ramstet, em seguida o desfile iniciado ali no Pátio da Nobe, onde o prefeito, acompanhado da esposa, a primeira-dama, junto com outras autoridades, prestigiaram o evento. Ele também contou que, por conta desse evento um pouco mais enxuto, ele preferiu fazer ali no local para que todos pudessem ter acesso, já que, por conta do feriado ser um período letivo e muitos dos professores terem ganhado ponto facultativo, não foram requisitados para poder participar com as escolas. Mas que, no próximo, a ideia é fazer um evento um pouco maior com a participação de alunos e escolas, sejam elas municipais e estaduais. Mas, dessa vez, só foi as entidades estaduais e municipais, como a Secretaria de Cultura, Polícia Militar, Civil, Bombeiro e também o Exército Brasileiro, a qual deu o ar da graça para poder fazer aquele desfile cívico que encanta gerações. Dessa vez, um pouco enxuto, mas o próximo, o prefeito promete que vai ser um pouco maior, Israel. Pois é, Alfredo, um evento importante, o desfile cívico militar, que faz-nos remeter à independência do Brasil e ter orgulho da nossa nação e mostrarmos que somos apaixonados por este Brasil. Não só em épocas de Copa do Mundo, não só em épocas de política, né? Recentemente, tivemos um povo aí gritando por todos os lados de ser brasileiro. Chegou a hora também de mostrar o amor à nação nos desfile cívico-militar. Mas tudo bem. Ô, Alfredo, daqui a pouco você volta, Alfredo, para a gente falar sobre o comércio aí de Três Lagos. Estou vendo no fundo aqui das suas imagens, tem uma tímida movimentação, né? De carros, alguém aí andando, passeando, aproveitando. Mas daqui a pouco você volta para falar aí das lojas que abriram e das lojas que estão fechadas. Tá bom? Combinado? Combinado? Combinado?